é isso aí galera e a quinta-feira tamo aqui na são paulo para que diz vamos conhecer nossa próxima vítima aqui ó o marco e marcos belezinha e aí cadê a sugestão é maluca de saltar cara a gente tá fazendo um curso a galera tinha que fazer uma coisa que sempre vontade mas tem medo que tinha da sua zona de conforto e eu tô aqui me cagando junto com todo mundo eu a galeria toda aí todo mundo e esse maluco tá aqui atrás também é amigo meu também outro maluco que fazer e então partiu para essa aventura bora vamos lá vamos lá é isso aí galera abertura desse maluco começa a descer uma 12 mil pés de altura e aí o que é no time to waste on this watch the smile fall from your lips another good one ae marcos recolamos que inventou isso aqui tá meu amigo só o doido eu tô fazendo aqui ah rapaz isso daí nós vamos descobrir o que você pousar agora ó ae valeu e aí meu parceiro belezinha ó essa é boa boa a gente vai fazer aqui ó ae 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 I make my move, then you blow me wide Every day is a new day I take forth the rapid breath I take I won't take it for granted So I learn from my mistakes It's beyond my control So I'm about to let go Whatever happens in this lifetime So I trust in love You have given me peace of mind I feel so alive For the bloody first time I can't deny you I feel so alive I feel so alive For the bloody first time And I think I can fly Sunshine upon my face But no summer for me to sing You're the one who I feel inside I feel so alive 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 Come here, let's lift up And then, man, you liked it? Thank you Thank you for the guy who saved your life I feel so alive I feel so alive I feel so alive That's it, guys I'm P.G. I'm here in São Paulo Farakadim Moituba Oh, Mark This is my adventure Are you prepared? Ready? I'm prepared Gabriel, Gustavo, I love you 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 Why do you do this to me Make me feel so alive Why did you do this to me So I can't survive I feel so alone now There's no way out now Because Without you I can see I would be Just another sad junkie Mindless freak Losing sleep Dying slowly Dying slowly I'm nervous But I'll be able to It's a fight against you I'm a fight against you It's a fight It's better to get out of the way It's a fight It's a fight It's a fight It's a fight Let's go Let's go In a future Let's go 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 Ha, ha, ha! Agradeço o cara aí que falou sua vida Obrigado, meu Deus E aí, qual coisa que você mais curtiu, valeu Vem, mano, tá uma porta ali Porra, pra caralho, meu Deus Ó, vamos para a regra Tá vendo? Valeu, meu Deus Boa, meu Deus Boa, meu Deus É isso aí, 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 meu Deus